Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. Morri, eu morri, eu morri! Quem morreu? Como? Cadê? Aonde? Como que eu morri? Não sei. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano! Não tá morrendo na live, eu não tava, eu tava de um tambo! É mentira! Tibia Blackjack, aposto que os Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest Game, high-low. Sem contar qual a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Este é o mais novo servidor de Tibia do momento. Bem-vindo ao Phoenix OT. Um servidor Open PvP e com mapa global totalmente atualizado, contando com a mais nova versão 12.86 e host BR. Conta com um sistema de voz de BTS totalmente funcional. Novos bosses e runas, eventos personalizados e muito mais. Venha conferir. Acesse o site e comece a jogar agora mesmo. Nossa Senhora, parça. Tomei o abraço dos bichanos. O que que é isso? Deu até uma gelada no coração, parça. Nossa Senhora, parça. Tô brigando com o refri, rapaziada. Tomei trepe. Tomei trepe. Eu tenho um problema. O que é isso? Não, o Freezer fala isso aí e o cara batia em Stahead, isso que é bom. Vai morrer então velho, mas eu vou te proteger, não com a vida, mas eu vou te proteger com... Oh, morreu, morreu, cuidado aí, cuidado aí, ele caiu? Não, 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 não. Ele tá falando do Freezer. Ah, travei mano. Alô, 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 travei, travei. Não, 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 não não, não, não. Eu acho que dá pra atacar o boss Ae, Ghost Split, porra! Uhul! Final Judgment! Uhul! 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 O gato mil tá aí, ó! Gato mil! Tô rapaziada! Vamo comigo, velho! Bora! Vamo comigo! Mano, que baque, velho! Que baque, velho! Falei e voltei! Caralho, velho! Que F total, irmão! Puta baque, velho! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí